As irmãs precisam de ajuda. Sabe o que seria ideal? A gente conseguir o apoio de alguém que a Madre confia. Mas quem? Olá, irmãs. Escreveu o Coral no concurso de TV? Mas, francamente, essa ideia foi realmente... excelente. Mas será que a Madre topa essa brincadeira? Essa equipe tá aqui pra te entrevistar. Se ela levou o Coral e o Colégio Doce Horizonte pra glória. Nesta segunda, uma e meia da tarde. Carinha de Anjo